Converta-se agora Ou caia para sempre Uma ameaça terrível O nome que matará Até a última dita humana Que só pode ser impedida por Riddick No Blast, Vin Diesel volta a ser o criminoso mais temido de todos Te mato com uma caneca de chá Como é que é? Ele não tem medo de nada Tudo na vida tem um fim As crónicas de Riddick Quinta, dia 4, no Blast Shadow Blade